Essa madrugada vazaram imagens de um console portátil da Logitech com a Tencent. Ele é previsto para ser um console focado em streaming e cloud gaming. Ele está dividindo opiniões na internet por algumas vantagens e desvantagens que ele possa ter, e são sobre essas informações que eu quero conversar com vocês aqui hoje, mas antes, se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever no canal e deixar o like. Agora vamos começar falando de onde vieram essas imagens. A primeira pessoa que vazou ela foi o Ivan Blass, um criador de conteúdo conhecido por vazar imagens de celulares, computadores e agora, de consoles portáteis. E pelas informações que eu encontrei na internet, o conteúdo dele já foi removido por um DMCA da própria Logitech, que não queria que essas imagens fossem vazadas. Mesmo assim, eu decidi fazer um vídeo aqui analisando elas. Primeira coisa é que eu acho que ele é um console bastante bonito. É um formato que já está se tornando padrão entre os PCs portáteis e os consoles portáteis maiores, mas também não tem muito pra onde fugir se você fizer um console portátil na horizontal. Ele tem todos os botões de um Pro Controller, e parece que os botões de gatilho são analógicos. O posicionamento do botão analógico esquerdo é em cima do D-pad, o que agrada a maioria das pessoas, mas não todo mundo. E a tela parece ser bem grande. Fora isso, o design do console parece ser bem minimalista, e a gente consegue observar nessa imagem que ele vai ser Android. Ali no final tem os ícones do Google Chrome e do YouTube, e esses ícones são meio que exclusivos do Android, o que indica que seria um console portátil Android, possivelmente com o Play Store. Então se ele também for capaz de rodar qualquer jogo da Play Store, isso já seria um grande plus, porque a maioria desses jogos são offline. Como eu disse antes, ele é focado para Cloud Gaming e Streaming, e isso tem tudo a ver com esses primeiros aplicativos aqui instalados. Eles têm dois ícones da Xbox, eu já vou falar sobre isso, um ícone da Nvidia e um ícone da Steam, que provavelmente não representa jogar jogos da Steam nativamente, mas sim usar o Steam Link para conectar no seu computador via rede Wi-Fi, e assim você streamar o jogo do seu computador. Agora, sobre os dois ícones do Xbox. A minha teoria é que o primeiro ícone representaria o xCloud, para você poder jogar na nuvem, e o segundo ícone significaria que você pode conectar ele no seu Xbox, e jogar via streaming, parecido com o Steam Link. Uma outra coisa importante da gente observar são aqueles pequenos ícones ali em cima. Tem o ícone da bateria, mas logo antes deles tem o ícone do Wi-Fi e do Bluetooth. Tá faltando um ícone ali. Eu não tô vendo nenhum ícone representando 4G ou 5G, o que na minha opinião seria uma grande falha de desenvolvimento, criar um console portátil focado para streaming, sem acesso a cartão de celular. O que tornaria impraticável jogar ele na rua, somente dentro de casa. Eu já vou falar sobre essas desvantagens e por que parte da comunidade de consoles portáteis não aceita ele bem, mas só pra gente finalizar essa análise externa, ele tem dois botões de função ali embaixo. Um botão da Logitech e um botão de Home. Dito isso, esse console tá dividindo opiniões. Muita gente considera ele inútil ou imprestável, porque ele é só pra streaming, e ele não teria potência o suficiente, nem pra emular, nem pra jogar jogos pesados ali dentro. E eu tenho que concordar com parte dessa opinião, principalmente pra nós que moramos aqui no Brasil, onde o Wi-Fi não é muito bom, ou os sistemas de streaming não são tão bons quanto são em outros países, como Estados Unidos. Eu entendo que muita gente quer um portátil pra jogar na rua, ou jogar durante viagens, e principalmente se esse console portátil não tiver conexão 5G, levar ele pra fora de casa seria realmente impraticável. Porém, esse eu acho que é o primeiro console portátil desse segmento, focado em streaming. E eu acho que esse segmento tem extrema importância, porque isso ia oferecer consoles portáteis mais baratos, com uma tela muito maior do que de qualquer outro celular, provavelmente com botões melhores que qualquer controle da GameSir, ou qualquer Razer Kish que você possa colocar no seu smartphone, e se eles forem inteligentes, colocariam uma saída de vídeo USB-C na parte de baixo, pra gente poder conectar num dock e jogar na televisão, já que de acordo com essa imagem, ele vai ter Bluetooth, e isso permitiria a gente conectar provavelmente múltiplos controles pra jogar multiplayer com amigos. Apesar de não parecer ser um console portátil pra todo mundo, eu acho que a existência dele não interfere em pessoas que não gostam ou acham que não seria útil na vida delas. Já existem dezenas de outras opções pra pessoas que querem emuladores potentes, ou consoles portáteis capazes de rodar Steam nativamente, ou emular Switch, emular PlayStation 3. E o surgimento de um novo segmento, eu acho que é sempre bem-vindo. Porque algumas pessoas podem se interessar por essa proposta, principalmente quem não sai muito de casa, ou tá planejando jogar em casa mesmo. Por exemplo, quem já gosta de jogar xCloud, normalmente não costuma jogar na rua, e joga somente dentro de casa. E tendo um console com uma tela grande focado pra isso, seria um grande diferencial no dia a dia dessa pessoa. Esse novo console portátil da Logitech tá previsto pra ser lançado ainda no final de 2022, e eu tô curioso pra ver a aceitação que a comunidade de consoles portáteis vai ter com ele. Como eu disse, são muitas vantagens e desvantagens, tô curioso pra saber as suas opiniões, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e Emini, como sempre, eu volto no instante. Obrigado.